Música Pois é pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema, é assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros, aquele que mexe com a paixão do torcedor. O clima nas arquibancadas é de muita empolgação. Não tem jogador que não sinta uma coisinha diferente quando chega no estádio assim. E para quem não percebeu, a ação já começou. Zico, Messi. Neymar. Esta raspou a trava esquerda. Ele não pegou do jeito que queria na bola, por isso acabou não fazendo o gol. Júria Oliveira. Tentou o passe. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Zico. Recebe Messi. Que bolão! O jogo está parado. Marcado o impedimento. Gabriel. Gabriel. Ainda sem gols até aqui. Camilo. A posição é boa. Ele viu uma boa. Vem a batida. Seria maravilhoso. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa. Cross. Sequeacionado. Messi. A jogada foi excelente, Milton. Mas ele estava muito ligado e foi perfeito no posicionamento. Boa bola! Pode dar certo! Boa jogada! Foi bem para interceptar o passe. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Passou driblando pela marcação. Tenta achar alguém desmarcado. A batida! Ela foi rasteirinha. No cantinho, o goleiro não ia chegar nela não, hein? É o primeiro escanteio da partida. Cobraram o escanteio curto demais. Que foguete! O chute subiu demais. Errou algo. Se vai para o gol, entra. O goleiro não ia chegar nessa bola, não. O Heitor. O Heitor. Entrando nos cinco minutos finais do primeiro tempo. Tiraram o doce da boca da criança. Abriu ali pela direita. Deu ali um toque providencial na bola. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mbappé. Abatida pro gol! E este foi o último lance do primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo e ninguém conseguiu mexer no placar ainda, apesar de todo esforço. Vamos torcer para que os times consigam se ajustar e os gols comecem a sair na segunda etapa. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Aqui ainda não há gols. Vai começar outra vez. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. Chocou! Gol! Não perdoou! O Milton Capão não é só para tirar moedinha, tirar sorte, tirar o tosse. É para fazer o time jogar, é para fazer o time vencer. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. E o time sai na frente, 1 a 0. Zoma é um jogador que não costuma perder o gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Abriu pela esquerda. O time está botando muito pouco gás na hora de fazer a investida, hein? Cross, cross, a batida! Grande defesa do goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! O Barcelona consegue o escanteio. Nenhum escanteio para o outro time ainda. E eles tentam sair. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Recebe Messi! A batida! Vai entrar! Gol! E a coisa só melhora para eles. Erraram o passe no meio campo e abriram o espaço para um contra-golpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Mandou para a bola enfiar. Olha a batida! Tinha linda a batida de bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. Quase que o gol veio. A defesa teve sorte. Substituição em progresso. Tem mudança, hein? E acho que já estava para acontecer faz um tempinho. Não me parece que seja lesão. Está falando aqui o médico de Buté. Mas vamos ver. Pode ser alguma tentativa de mudar a mentalidade do time para buscar mais o gol. Talvez. Estava bem ali. Tomou a bola. Messi! Fez o passe. Recebeu o passe. Vem a batida. Mandou mal. Bela tentativa a série. Um golaço. Substituição. Chegou a hora da substituição. Modric. Zico. Messi. Chocou! A molecada bobeou. Era para estar 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Avançou em direção à área. Conduziu a bola em direção ao gol. Ele avança. Ninguém segura. Será que vão conseguir tirar vantagem desse seu adversário? Que maravilha de... A batida! Defesaça do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Leymar. Zico. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem Ness. Vem a batida! A chance foi legal. Ele até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. E, rapaz, agora complicou para ele. Chupou! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. É simplesmente um craque no melhor momento. Botou o jogo no bolso. Que baita finalização! Bateu na bola, botou da categoria. Uma precisão impecável. Estava na cara que ele ia marcar. Como já fez 500 vezes. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Fim do jogo. Meu Deus! Isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Messi simplesmente fez um hat-trick e vai levar a bola do jogo para casa.